Fala, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo. Vamos estar comentando aí sobre um jogador que está na China e está negociando rescisão com o seu clube. Pode pintar aqui no Mengão, hein? Vamos estar comentando sobre ele, vamos comentar aí sobre o documentário do Gabigol. Tem declarações polêmicas de Mr. Jorge Jesus, a gente vai repercutir isso aqui também. E várias e várias outras notícias do Mengão, então assiste o vídeo completo para você ficar por dentro de tudo. Se inscreve no canal, botão vermelho aqui embaixo, inscreve-se, inscreva-se aí, aciona o sininho da notificação e amassa o like, pancada no like, para o YouTube entender que vocês estão curtindo bastante aqui o conteúdo do canal Mengão Melhor. Fechou? Tranquilidade, parceiro? Então toca aí. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E está aqui, ó. Flamengo ganha folga neste domingo e se reapresenta no Ninho do Urubu na próxima segunda-feira. Vale lembrar que o próximo confronto do Flamengo é contra a equipe do Fluminense no Maracanã, tá? No próximo domingo, às 6 horas da tarde, tá? Inclusive, esse jogo aí contra o Fluminense tem sido alvo de algumas polêmicas, porque tanto o Flamengo, tanto o Fluminense estão tentando articular aí uma situação para que haja público nessa partida. É claro, não haverá venda de ingresso para você adquirir e ir ao jogo, mas sim testar pessoas que já tiveram o vírus, convidar essas pessoas e tentar, de certa forma, manter a disciplina ali dentro do estádio. Uma espécie de teste, né? Para que lá na frente volte a ter o público normalmente com venda de ingresso, enfim. Não acho que isso aí pode ser uma boa, até porque os números estão aumentando aí da pandemia. Tem a questão do prefeito Eduardo Paes, que decretou que os bares e restaurantes aqui da cidade do Rio de Janeiro não funcionem até as 5 horas da tarde, tá? Quer dizer, funcionem, na verdade, não funcionem. Falei besteira. Funcionem somente até as 5 horas da tarde. Então, certamente, uma medida dessa também teria que ter o aval, a autorização da Prefeitura e das autoridades sanitárias para que haja público nessa partida entre Flamengo e Fluminense. No entanto, o jogo está marcado para domingo, às 6 horas da tarde, no Maracanã. E o Flamengo começa a se preparar. Amanhã, na próxima segunda-feira, a garotada se representa. O time profissional do Flamengo não se representa ainda nessa semana, apenas no dia 15. Eu falo profissional, estou dizendo o Gabigol, a Rascaeta. É claro que alguns profissionais já estão incorporados, como é o caso do Michael, que jogou a partida de ontem, né? Nós temos a presença do Hugo Moura, que é da base do Flamengo, mas já está incorporado aos profissionais, o próprio PP. O Ramon já jogou no profissional, o Mateuzinho. Mas eu estou querendo dizer toda aquela galera mais cascuda, campeã da Libertadores, Gabigol, né? Enfim, Bruno Henrique. Todos esses atletas míticos e históricos do Flamengo. Informação bem interessante que eu vou passar aqui para vocês agora. Eu sempre venho falando, venho conversando. Quem assiste o canal aqui mais um tempo já conversa aqui com vocês há muito tempo. Informação do Mauro César Pereira, jornalista e colonista do Portal UOL. Tem canal no YouTube, já foi jornalista do canal ESPN. Dificilmente você não vai conhecer o Mauro César Pereira, que tem uma credibilidade imensa. E ele comentou o seguinte. Rogério Senni, com sua comissão técnica, tem dado uma atenção especial ao Michael. O técnico, ao final das atividades, faz alguns exercícios juntos ao atacante, como drible, finalização, passe, definição de jogadas e etc. A ideia é recuperar o futebol do jogador. Mas a avaliação feita dentro do Flamengo é que o Michael se destacou no Goiás porque o time jogava de forma reativa, ou seja, jogava em contra-ataque. Há um entendimento na comissão técnica que o Michael não tem facilidade para trocar passes e que não será fácil recuperá-lo. Será uma longa caminhada para recuperar o seu futebol e que vai depender muito do empenho do atleta para adicionar novas características ao seu repertório futebolístico. E eu sempre conversei com vocês essa situação do Michael. O Michael não é um brucutu. O Michael é peladeiro e não tem vergonha nenhuma em ser peladeiro. Já joguei pelada, provavelmente já jogou pelada. Só que ele é aquele jogador de pelada. Entendeu? O Michael tem que justamente treinar isso aqui, ó. Passe, finalização, definição de jogada, que são fundamentos que você adquire nas categorias de base. O talento a gente sabe que ele tem, que ele mostrou no Goiás no ano de 2019. Isso aí é inegável. Fez um baita golaço contra a equipe do Internacional. Só que ele tem que treinar fundamentos, que são aprendizados da categoria de base. E é um cara que não teve base. Ele começou no terrão, ele começou a dar pelada, ele foi para o time profissional do Goiás e começou a jogar. Vocês estão me entendendo? Então o Rogério Senna está certíssimo. Já era para isso, ó. Está acontecendo há muito tempo. Justamente para tentar recuperar o jogador. O Flamengo gastou cerca de 40 de lavar e fumaça de milhões de reais nesse atleta. E certamente não vai conseguir recuperar esse valor se o atleta minimamente não demonstrar um futebol de boa qualidade. Aí realmente vai ficar difícil. Quissá conseguir vender ele. Jogando dessa forma que ele está jogando, né? Nos últimos jogos. Eu até acho que ontem ele começou um pouquinho bem, mas depois começou a fazer aquelas loucuras. Aquelas pedaladas doidas. Aquelas coisas que... Cara, não tem necessidade. Tem que simplificar, Michel. Tem que fazer o seu objetivo. O Messi, dificilmente ele dá uma pedalada. Eu sei que não tem comparação. O Messi e o Michel vai ter nego. O pessoal vai me xingar aí. Mas, cara, seja objetivo. Hora para chutar, chuta. Hora para tocar, toca. Hora para driblar, toca. É justamente a tomada de decisão dele que tem que melhorar. E o Rogério Ceni está certíssimo em trabalhar em cima desses fundamentos que são aprendizados das categorias de base. Nota do Flamengo através das redes sociais. Em função das novas medidas adotadas pelo Hospital Samaritano Barra, o atleta César precisará realizar exame de PCR antes da cirurgia. Com isso, o procedimento não ocorrerá mais nesse domingo, dia 7 de março. Informaremos, assim que for confirmada uma nova data, o César iria operar hoje, domingo, dia 7 de março, no Hospital Samaritano Barra, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. No entanto, por conta dos novos procedimentos, por conta do aumento dos casos do vírus e da pandemia, ele acabou que vai ser adiada a cirurgia. E quando surgir uma nova data, o Flamengo certamente vai estar informando e a gente vem aqui e repassa a informação para vocês. Comentar agora sobre Roger Guedes, rapaziada. Roger Guedes negocia rescisão amigável com o Xandong Lunen da China. A janela de contratações internacionais está aberta desde o dia 1º de março e vai até maio. O período é essencial para que o atacante consiga retornar ao futebol brasileiro. E por que a gente comenta sobre Roger Guedes? O Roger Guedes é um desejo antigo do Flamengo. O Flamengo, em outras oportunidades, já tentou a contratação do Roger Guedes. E vocês lembram que o Marcos Braz, ele declarou que nessa temporada o Flamengo vai contratar sim, não vai deixar de reforçar o Telenco, até porque provavelmente perderemos peças importantes até o final da temporada. No entanto, vai tentar contratar jogadores livre de contrato, como é o caso do Rafinha que está negociando com o Flamengo, ou então por empréstimo, como é o caso do zagueiro Bruno Viana, que chegou por empréstimo junto ao Braga de Portugal. E esse é o caso do Roger Guedes, então vamos ficar atentos aos próximos desdobramentos, às próximas notícias do jogador que acaba de rescindir, que negocia, na verdade, a rescisão com a equipe do Xandong Lunen da China. E comentando agora sobre a série documental sobre o Gabigol, o Globoplay lançou o segundo episódio da série, que é bem bacana, inclusive vários portais de notícias pela internet já estão espalhando aí que o Jorge Jesus deu uma declaração pra lá de bombástica, e ele falou o seguinte, Gabigol é um dos melhores atacantes do mundo. Rapaz, tem atacante bom por aí, hein? Tem Lukaku, tem Lewandowski, mas pro Jorge Jesus, o Gabriel é um dos melhores do mundo. Será, rapaz? Pra mim também é, eu quero que se dane. Lewandowski fez o gol da final da Libertadores, o Lukaku fez o gol da final da Libertadores, Harry Kane fez o gol da Libertadores, Cristiano Ronaldo não fez. Então, irmão, Gabigol neles, que se dane. Ah, você é clubista, sou mesmo. Tô nem aí. Jornalista revela a preferência de seu filho por arrascaeta ao invés de craques europeus e meia-brinca. Um debochado. Logo vocês devem saber quem é esse jornalista. Nós estamos conversando sobre João Guilherme. João Guilherme, através do Twitter, externou que o seu filho, um diálogo que ele teve com o filho dele, ele falou o seguinte pro filho dele. Olha que bacana isso aqui. Abre aspas. Filhão, você é da era Haaland e Mbappé. E o garoto retrucou. Não, papai. Eu sou da era do arrascaeta. E isso é bem bacana. Por quê? Hoje o jovem, você vê passando na rua aí, tá com a camisa do Barcelona, tá com a camisa do Real Madrid, tá com... Nenhum problema ter um time, torcer pra um time lá de fora, Liverpool, enfim. O problema é de cada um. Mas, a gente tem que saber que aqui no nosso Flamengo também tem craques. Pode não ser. Da mesma... Como é que eu posso dizer? Da mesma altura dos craques europeus. Mas tem craques, tem caras que fazem histórias aqui também, que faz essa garotada, em vez de só olhar pra Europa, também olha aqui pro nosso umbigo, que é o Brasil, e principalmente aqui no nosso Rio de Janeiro, que é o Flamengo. Então é bem bacana esse diálogo externado aí pelo João Guilherme através do Twitter. Valeu, João, por externar conosco. Vim aqui e trouxe no canal pra vocês. Bom, nação, essas foram as informações e notícias do Meagão. Se inscreve aí, meu cuide porra, irmão. É só porra. Ó, se inscreveu, se inscreve aí, aciona o sininho, amassa o like, segue no Instagram, Meagão, pô, tô melhor. Em breve, sorteio do novo Manto Sagrado lá. Valeu, galera. Beijão, Deus abençoe geral. Tamo junto. Saudações, Tchau.